Boa tarde pessoal, nós estamos aqui em Joinville com mais um vídeo para vocês aqui em Joinville no cruzamento do bairro Itaú, ali é o terminal e aqui está a locomotiva hoje já tem duas olha só o tamanho agora é o horário de movimento, então eles são obrigatórios parar aqui no cruzamento aí é o terminal agora é só esperar o horário para o maquinista poder sair agora número 4.401 e 4.417 rumo, somos o Brasil em movimento ali tem mais uma janelinha ali em cima médio amateur aqui né umm Vamos esperar o trem passar agora Esperar ele sair agora Vamos esperar o horário sobre o passamento Vamos lá. Já tá saindo já. Agora quem passou, passou aí. Quem não passou, não passa mais. Ó, já acendeu a luz também, ó. Tá bastante movimento ainda ali, ó. Ó, já acendeu. 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 É, ó, ó. Ó, já acendeu. Vamos lá. 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 Desligou o trem. Vamos lá. 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 Vamos lá.